Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Leão do dia 25 de março de 2017 Não permita que as emoções tomem conta de você na hora errada, Leonina Tente se expressar com calma e autocontrole No amor, é tempo de viver novas aventuras Não tenha medo Nas amizades, nada como uma boa conversa com quem é amigo de verdade